Aqui é o primeiro SEGA do mundo. Cadê? Puxa aí. Pode puxar? Primeiro SEGA do mundo. Que foi lançado em 83, no mesmo dia do Famicom, né? Nossa. Que foi lançado numa feira, né? Esse é o primeiro do mundo. Playstation. Playstation. Aí são os pets, né? Põe pra ele. Só a coleção inteira. O que você viu aí, pô? Meu Deus! Tira todos. Passando ali por cima. Tem o Mega Drive, um Jaguar, um SEGA Saturn. O que é aquilo ali? Isso aqui é um Atari e computador. É um videogame e computador. Aham. É o Shags, né? Atari Shags que se chama. Um Video Arcade, um Watson. É um Video Arcade legal que é um Atari que a Sears vendia, né? É um Atari mesmo, só que a Sears vendia o dela. Então ela mudava a casa do videogame com a marca dela. E colocava... Não era um Atari, eram telegames. E as caixinhas eram diferentes também. Da hora. Os caras faziam a caixa deles. Então, vamos lá. Imagina a força que os caras tinham. Então, eu vi que você tem um Odyssey ali, que é o importado, né? Não, minto. Aquele ali é o... Esse é o Nacional. É o Nacional. O nosso Odyssey, como não teve o 1 aqui, o nosso é o Odyssey. Se não teve o 1, não tinha como ele ser o 2. O americano... Vira aqui, ó. Essa caixa, o americano tá ali, ó. É o 2. Sim. O que americano é o 2? Porque lá saiu. É, então. Porque lá fora saiu esse daqui, ó. O Magnavox Odyssey, que é o primeiro console do mundo. Isso aqui é a mancha da caixa mesmo? Esse é o primeiro, né, Ron? Sim. Mas, ó. O ano. 72. Não existe nenhum game antes desse, tá? Esse é o primeiro do mundo. Ralph Bear fez um projeto, o Brown Box, que é uma caixa marrom para mostrar para o público, para arrumar alguém para bancar. A Magnavox comprou a ideia e lançou. O Magnavox Odyssey em 72. É o primeiro console do mundo. Não tem nada nesse dia. E o cara tem na caixa. E é a caixa de serviço, né? As duas caixas estão aqui, né? Olha só, que irado. Não, vamos abrir. Mais o quê? Deixa eu ver aqui. Mais o quê? 3DO. 3DO, vamos lá. Estou tentando acelerar, estou tentando acelerar. 3DO tem aquele FZ1, que é o de gaveta, né? O FZ10, que é o de tampinha. E o Gold Star. E eu tenho mais um sem caixa, que é outra marca que agora esqueci. Fugiu. Fugiu. O 3DO, eu queria fazer um projeto para todo mundo lançar o console. Como a Magnavox fez, né? Tem Sony, Panasonic, Sharp. Todo mundo lançou aquela plataforma. Eu teria gostado de fazer isso, mas acabou. Não rolaram. O PlayStation chegou e rapou o mercado, né? É, cara. É um puta console. E o 32 bits tem aqui, não. Alguém já viu? Você já fez vídeo contando a história do PlayStation? Não. Da Sony? É legal, né? Eu fiz 32 bits, eu fiz do 3DO e do FM TAUS. Eu não fiz ainda a MIGA e nem preto. Tivemos fazer uma língua anológica. É, muito legal. Porque, tipo, eu não sei se vocês sabem, mas o... Isso é o Lennon. Vamos ver se eu estou sabendo das coisas. Não sei o que eu tenho. No caso, o PlayStation era um projeto junto com a Nintendo de videogame de CD. E a Nintendo foi flopando, não quis o negócio. É. Aí ele tentou vender para a Sega, não conseguiu. Para a Sony, vamos embora, vamos bancar. Aí lançou o PlayStation. Inclusive, o nome era deles, entendeu? É, porque a Sony, ela fazia chip para os consoles já, né? O chip do Super Nintendo é da Sony. Mas eu vi, ô Gilão, um vídeo... Existe um protótipo do Super Nintendo... PlayStation. Exato. Que encaixa debaixo do SNES, né? Sim, seria. Do Super Nintendo. Seria. Encaixar debaixo do Super Nintendo. É, então, tem esse protótipo. E aí... E roda jogo de PlayStation. É muito legal, galera. Então, e aí tem a história que a Sony, né? A Nintendo... Tipo, boicatou a Sony, não lançou e tentou fazer parceria com a Philips. Que também não saiu. Foi demorando, aí saiu outros consoles e ficaram para trás. É. E aí, por causa desse acordo aí, tem o Zelda do CDI, da Philips. Porque ele fez um acordo com a Philips e para fazer o acordo, a Philips tem direito ao... Você tem esse Zelda? Eu tenho só um. Você imagina a Philips nos dias de hoje... E o Mario. É um arrependimento que deve ter tido de não ter fechado a parceria com a Sony. É, fechou, mas não lançou, para o pessoal atrasar, ficar incompatível e tal. Mas aí lançaram aquele CDI, que você viu o jogo lá atrás. E aí o CDI não pegou também. Mas tem o Zelda para o CDI e o Mario Hotel. Quer dizer, acabando cortinho. Então, o Mario tem o original. Agora, eu vou pedir para abrir um pimpim. Quer ver o pimpim do Gilão? Quero. Pô, eu sabia. Quero ver o pimpim do Gilão. Não estou sofrendo. Peguei na vara do Gilão. Peguei na vara do Gilão, vamos pedir para abrir o pimpim do Gilão. Rafa, você está filmando, mas pega com vontade, tá? No pimpim do Gilão. Vai. Olha o peso. Pesado o pimpim do Gilão. Pesado o pimpim do Gilão. É um pcsão, né, cara? É um pcsão foda. Cara, quando eu vi no vídeo do Retro Game Brasil, eu falei, não pediu para abrir. Mas eu fiz um vídeo da história dele, tá? Ah, então está lá no Games que Pareu. É lógico, né, irmão? Caraca. Gilão, é muito difícil conseguir um desse? Ah, um pouco. Cara, é pesado isso, mano. E sabe a curiosidade, Rafa? Tem uma curiosidade assim... Curiosidade curiosa. Uma curiosidade legal é que quando anunciaram o Play 3... Não sei se vocês lembram. Quando anunciaram o Play 3... Olha isso, Rafa. Era um Power PC, tá? Se você olhar aqui atrás... É um Power PC. Olha o que ele tem, cara. VGA. VGA, S-Video, tudo, cara, é 4, ó. Tudo prontinho. Você escolhe ainda, se quer. Tem jogo? Eu tenho só um. Só um, né? O jogo é caríssimo, né? Porque não pegou... Olha que lindo, Rafa. Para quem não sabe, pessoal, esse videogame é o videogame da Apple. Não, e legal é isso, né? Apple com Bandai... Apple com Bandai, né? E não pegou. Que loucura, né? O Bandai tem aquele WandaSwan lá também que... Não pegou muito, não. Nós mostramos. Olha isso, Rafa. Caramba, completinho, velho. Lembra quando anunciaram o Play 3? Eles mostraram o controle assim, ó. Tipo... Sim, 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 sim. Eu ainda falei... Quando as fotos dos protótipos do Play 3... Falei, meu... Esse controle é do Pipe. Ninguém sabe da existência, né? Mas olha que formato legal. Vai ver por isso que não saiu, né? Por causa de patente, né? E tem o mouse aí no meio dele, ó. Eu controloi o mouse aqui, ó. Caramba. Caramba. Ele parece que essa sabe a internet fazer um monte de coisa. Sim, sim, sim. É que não dá. É um PowerPC, pô. Olha o mod aqui, ó. Olha o mod aqui, ó. Ele é um PowerPC. Que nem o Xbox é um... É um Intel. É um Intel. É um Intel 3, né? É. Fiquei, não viu, pessoal. Vai lá. No Games que pariu. Vai contar. Eu mostro... Só que assim, eu fui gravar um jogo e achei que não tinha trava. Ele já tinha trava. Então eu tinha que gravar o jogo da maneira certa. Sim. Só que comprar jogo... Caralho, é um manual, brother. É um livro. Manual de carro, né? Olha aqui, ó. Porra. São seis volumes aqui pra você aprender a usar e tal, tal, tal. Tudo cheio de graça. E não vingou. E não vingou. E tem mais um detalhe curioso, tá? Tem o PIP em branco e tem o PIP em preto também. Preto. E são do mesmo tamanho, tá? É lá. Acho que tem o PIP em preto. O resto é linda. Tá faltando o PIP em preto. É isso aí. É que assim, depois que a Apple tirou do mercado, né? A parte dela, aí a Banac continuou lançando e ela lançou o preto. Sim. Que esse é o Atmark, se eu não me engano. PowerPC. E o outro é o PIP em Word, que é o preto. É o preto. Você viu alguns games antigos ali que eu ponho na coleção do cara? Ele tem o PIP em preto. Então, se você sair o rolo, vai ter rolo em breve. Pra você, né? Ou pra vender. Ô, delícia. Aí sim, hein? Vamos pra essa outra prateleira aqui, pessoal. A gente faz foto antes do PIP em breve. Tem pessoal que não perder a piada na quinta série, né? Não, quinta série. Aqui é geral quinta série. O PIP em preto tem um do lado do outro. Deixa ele guardar aí, aguenta aí. Deixa ele guardar o PIP em dele. Deixa ele guardar o PIP em dele, aguenta aí. Depois de ver o PIP em do gelão, vamos para o Neo Geo, que é o orgulho dele, né? Um doce. Um doce. Pô, se você tá brincando com o PIP em orgulho de mim, cara? Ah, sim. Mas olha só. O Neo Geo, você não brinca. Você espanca. Eu acho mais engraçado, rapidamente, aponta pra baixo, rato. O rato tá andando e simplesmente do lado do pé do rato tem um PS3 fat branco aqui, assim, do lado dele. Com um cupim, pô. Como quem não quer nada, tá ligado? É, de bobeira ali, branco. E é o de 40 gigas, que aporta quatro portas, não é? Eu acho que é. Eu acho que é, sim. É? Como quem não quer nada. Não, e branco. O preto já é ruim de achar. Imagina o branco. Embaçadíssimo. Meu Deus do céu, velho. O coração já dá um peco. Quer ver o quê? Quer ver o Neo Geo? Sim, vamos lá, Neo Geo. Por que aquela caixa é tão grande? Aquela caixa é o seguinte. Ela é grande por isso, ó. Esse daqui é o Neo Geo AES. Sim. Advanced Entendement System. Ou o Neo Geo caseiro. Aqui tem o Neo Geo. Que é o que você quer me vender? Eu vou te vender. Esse é o Neo Geo. E tem um controle. Só como, ué. Aquela caixa, Rato. Olha que legal. Tem essa caixa dentro, esse isopor. Aquela caixa tem isso aqui, ó. Essa caixa aqui dentro. Ah, sim. E do lado dela tem mais um controle e um jogo. Por isso que é desse tamanho. Entendi. Por isso que ela é gigante. Então, essa é a... É que ela vem com dois controles ali, né? Controles, memory card e jogo. E, tipo, muita gente acha que... Ah, console de 16 bits. Pulou pra 32? Não. O Neo Geo é 24 bits, não é? É, não é. É, não é. Ainda tem disso. Porque falam que ele usa o mesmo processador do Mega Drive. Sim, é o 108.000. Então. O meu 108.000, ele é 32 bits também. Ele tem... Ele consegue processar 32 bits. Aqui é o seguinte. Ele é 16, com processador de áudio separado que é 8. Mas não se somam processadores assim, né? Sim. É meio que marketing isso. Mas ele é muito mais forte que o Super NES. Porque ele tem o processador separado... Sim. Pra áudio. E ele trabalha, né? Uma frequência mais rápida. Tanto que tem o Super Nintendo com o áudio separado também. Sim. Que é infinitamente melhor do que o... O Neo Geo 001. Sim. Eu tô atrás desse 001 aí. Que é o Robocopzinho. Quando tu liga, ele tranca a fita, não é? Sim. Você tem ele aí? Eu tive um monte. Nossa. Beleza. Mas vamos lá. Neo Geo CD. Muito preconceito com Neo Geo CD o pessoal tem. Por quê? Porque é uma merda jogar ele. É, ele demora. Ele demora. Eu falo assim, o Neo Geo CD, eu não jogo jogo de luta no Neo Geo CD. De luta não dá. De aventura e navinha, tesão. Por quê? Ele carrega a fase toda e você joga. Luta é foda. A luta ainda quer um art of fighting, um contra um. Beleza. E o King of Fight? E o King of Fight. Se no Playstation já era horrível... Não dá. Cara, imagina aqui. O Sega Saturn, ele tem uma vantagem porque você botava o cartucho de memória e ele carregava no cartucho de memória. Já carregaram o jogo pré-carregado. Isso. Aqui, rapaz. Aqui, ó. É o primeiro CD do mundo do Neo Geo. Só saíram 30 mil pesos. Uuuuuh, mano! Ele tem o de gavetinha, véi. Você esperava menos do meu coleção? Pô, não. Então, é isso. Eu uso, mas eu gosto do Neo Geo, né, meu? Esse eu coloquei no meu vídeo. Não, você gosta de um bagulho caro. Esse é o primeiro lançado. Eles saíram 30 mil unidades só desse primeiro modelo. E o legal é que o leitor dele, o módulo todo, é exatamente o mesmo do Mega CD. O mesmo. Você tira um e coloca o outro. Até a maga é igual. E a gente nem mostrou o Mega CD. Tem um Mega CD ali, ó, de bobeira ali na caixa. De gaveta. E aí, rapaz. 30 mil peças. Esse é o de gaveta. Depois é o top loader, né, que a tampinha é pra cima. É o segundo. Que tem o nacional ali. E o último é o CDZ, que tem velocidade de 2x, que é bem raro também. É bem mais rápido, né? Esse daqui eu nem sabia que existia. É, o CDZ foi o último que saiu. Cavalhão de Zodíaco. Bem cobiçado, é isso. Tá, e você... Tô brincando, CDZ. Não sei. A caixa é igualzinho, não parece a caixa do Cavalhão de Zodíaco? A caixa que eles voltam nas costas com a armadura, pô. Eu nunca sou seca, eu nunca assisti. Não, é, eles andam com a caixa com a armadura. Mas pior que parece mesmo com a caixa do armadura de Zodíaco. É, pô. Pode ter certeza que eles viram por acaso, então. Ah, não sei. O que tem dois caras falando é que não foi por acaso. Tá, esse daqui é o quê, o Gilão? Então, o Neo Geo X, o pessoal confunde muito, Neo Geo X Gold com Neo Geo Gold. O X é aquele portátil, muito legal. Eu mostrei no meu vídeo, na minha última live. Eu tava na última live. Tem um portátilzinho, e é legal que ele tem uma case que imita Neo Geo, que você encaixa ele dentro e liga na TV. Um dockzinho. Mas é só um dockzinho, uma case, ele é um dock. Esse aí é case e o portátil é vendido separado? Tudo junto. Ah, é tudo junto? Tudo junto. Legal. O pessoal joga fora o portátil, né? Mas, ó... Olha que da hora, pessoal. Ele é o portátil. Todo mundo acha que o Switch é o primeiro vídeo que tinha um dock? Não. Aí você encaixa no dock e liga o controle. Ele sozinho, você joga no botão, claro. Encaixou aqui, rápido, tá? Liga o controle dele e joga na TV. A qualidade de vídeo é áudio e vídeo, tá? E vem cá, é CD, é o quê? É cardzinho? Ele tem, jogando memória, tem um cardzinho. Entendi. Ele foi lançado em 2012, pela Tomo, a SNK licenciou, só que os caras não deram assistência, tá um ano depois, ela tirou. Então, não era pra ser comum e barato, mas ficou raro que ela ficou só um ano no mercado. É mais recente. Então, é difícil de encontrar, né? Bem difícil. Olha o cartãozinho aqui, ó. Olha o cartãozinho. Legal. Aí você tem Neo Geo Pocket? Esse daqui eu vi muito em revistinha. O Pocket normal preto e branco e o Pocket color. Assim como tem Game Boy Color. E aqui, galera, é onde começa a brincadeira pesada. Esse é o Samurai 5 especial, tá? Esse jogo ganha 13, 14 pontos. Que isso? Isso aqui é real mesmo? 15 mil? Sim. 15 mil reais. Tá barato. Primeiro dois, ó. Esse daí eu peguei do tiozão. Esse aí é um trabalho escravo, tá? Eu peguei do tiozão em troca de serviço. Ele tá lá trabalhando, inclusive. Mas esse é o mais caro. Não, tio, isso é de videogame. Vamos deixar claro. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Mas sem preconceito. Sem preconceito. Sem preconceito. Onde vai é menos, cara. Sem preconceito. Sem preconceito. Sem preconceito. Sem preconceito. Ah, e o... Com todo o respeito. Que isso? Olha a capa, mano. Só a capa vale três. Que legal, né, Rato? Pô, você já viu. A maior parte da galera manda de game, mas só pra você ver, né, meu? Por que que ele era caro? Né, meu? Os jogos de Mega Drive, Super Nintendo, eles tinham 16 Mega, 12 Mega, né? Os de Neo Geo, vamos ver se ele mostra aqui. Acho que deve ser uns 700 Mega. Não tá mostrando. O tamanho de um CD, né? É. Mas olha isso, Rato. Tem muita gente que fala que o único videogame que bateu o Neo Geo 64. Tem duas placas, né? É, mas o estilo do 64 é meio borrachudo, mano. Não, pelo tamanho do cartucho, você fala, né? Não, pelo tamanho do cartucho. É, mas duas gerações depois, né? Duas gerações depois, você vê. Mas o tamanho da placa, duas placas, né, meu? Uhum. Dá o tamanho do cartucho. Da hora demais. E olha, ele não tem só um cartucho ou dois, não. Se esse aqui vale 15 mil, qual o mais caro que você tem aqui agora? Eu acho que é ele. É, né? Acho que é ele. Um de mais caro, mas será que esse ano... Não faz o preço, né, Rato? Jelão, um saquinho. Por favor. Saquinho, saquinho, saquinho. Não vou dormir hoje a noite. Também não. O resto tá na setup. O resto tudo é CD. Aí debaixo é CD. CD são 95 full set. Ah, Rato, eu tenho 83. Falta um 12, mas eu não tô muito animado, não. São 95 que faltam 12. Só 12 só. É, mas eu tenho jogo de CD de sete. Olha, isso aqui é uma parada muito legal, que são esses arcadezinhos aqui. Ele tem um da Sega. Lá na loja tem um do Neo Geo, né? Tem os dois lá, na verdade. É. Muito da hora isso aqui. Esse aqui é o Astro City, ele imita a máquina e tal. E aqui, Rato, o legal é isso, né? Por exemplo, aqui, a coleção... Isso que é foda de colecionar, né? Por exemplo, Art of Fight. Eu tenho todos. Samurai, ó. Art of Fight. The King. Todos. The King. Daqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui tá misturado, ó. Mas aqui, ó. Tá os seis, os sete, oito, nove, dois mil. Dois mil e um. Dois mil e dois e o três, que é o mais caro. Deve estar uns sete paus. Nossa, mas por quê? Porque a tiragem foi menor do que os primeiros. Pode tirar aí pra gente ver? Eu gosto. É um que tá sem acetato. Foi um dos últimos lançados. Meu, eu tô cego. Não consigo ver também na memória dele. Mas é um também uns seiscentos mega por aí. Mas, ó. Carinho. É, eu peguei porque eu vendi o meu há uns quatro anos atrás, que eu precisava de grana. E aí, comprei com o tiozão também. Ele que me arrumou esses dois últimos. Onde é que o tiozão, gente? Você acha de porra, velho? Porra. Ele é o mestre dos magos. Você não viu que ele brota? Ele é o mestre dos magos mesmo, velho. Não, ele brota. É que a loja é perto. Mas ele vem pra falar que ele pegou um jogo meu, pra falar que vendeu minhas coisas. Mas eu acho que ele cansou. Ele parou de vir. É pra isso que ele aparece. Parou de vir. Eu acho que ele tinha um esqueminha aqui. O tiozão tinha um esqueminha aqui. Cara, tem uma loja de frios aqui, uma coelha da loja. O tiozão é louco pra montar, mas ele vem aqui e fica louco, cara. Ou seja, é o rato, mas o tiozão é um rato. Só come queijo, cara. Ele só come em queijo, mano. Come em queijo e só bebe coca. Impressionante, mano. Beleza. Aqui, controle ali, né? Isso aqui, na verdade, eu mandei pra um cara que eu vou montar um arcade que eu vou vender na loja. Eu vou fazer com impressão 3D e eu vou fazer com os botões coloridos. Em breve vai ter um controle Neo Geo da Mr. Games. Olha aí, eu vou querer um, hein? É mais barato que o original. O original é 600 paulo, cara. Muito caro, muito caro. E tu me lavou com arcade e você sabe que a durabilidade é foda, né? Mano, esses cartuchos aí nessa distante parecem até uma locadora, mano. Parece. É, eu tenho, o que eu falei, eu tenho 83 de CD e de cartucho tem 81. Vamos lá, vamos passar rápido aqui agora, hein? Lá em cima. O que é aquilo aqui? O Action Master é um videogame de cassete, tá? De cassete. Você põe o... É, aquele do filmezinho, não é? É, você põe o filme. O vídeo cassete não muda a cena, né? Ele se vai tirando, ele conta seus tiros só. Sim. Tá? Esse daqui é o Mega Drive mais raro que tem. É um dos mais raros que é o Under Mega, né? É o Mega CD. Na caixa. Isso é o carro ali. Isso é o carro ali passado. Você levou uns 4 horas pra querendo pra ter coragem de comprar. Esse daqui é qual? Esse é um controle de avião do 78000. Meu Deus. Isso é rolo, né? Senão eu não compraria. O Odyssey 2? O Odyssey americano. E aquele ali? O Master americano, o japonês é o mais completo em questão de console, né? Que ele vem com FM. O americano, ele vem tudo na caixa. Ele vem pistola e óculos. Nenhum vem com pistola e óculos junto. Esse vem com os dois. E eu ganhei esse console. Frágil. E aqui ele tem uma coleção... Pelo que eu fiquei sabendo, tá completa, né? Você tem mais alto que eu. Aqui eu puxo ou puxo. Puxo. Eu vou puxar o do Ryu. Puxa lá. Não, eu vou puxar o do Akuma. Aguenta aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu consigo. Aqui pisa em videogame. Do Akuma, né, velho? Mostra pra gente. O legal é isso, né? Da edição 15, ele já faz 20, acho. 25 vai fazer agora, eu acho. 30 já. 30, é? Já passou 15 desses. Não, vai fazer 35, se eu não me engano. Já faz 15 ou 20, é? Não, não, acho que é 30. Acho que tem 15 desses aí, ó. Vai me enxergar, porra, mano. Vê se vai mudar aqui, Rato. Ó, muda. Tem que ir pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Olha que da hora isso. É de Playstation. Você tem um, né, Ludiano? Tenho, tenho o do Ken também. E no formato do Saturno, que é o melhor conteúdo pra... De fato, ele tem os seis botões, né? Já é minha, né, meu? Todos eles têm esse hologramazinho no meio e a cor é de acordo... Posso pegar mais um? Fica à vontade, cara. Vou pegar mais um. O do Ken. Esse é o que eu tenho. Me ajuda aí. Nossa, isso aqui é da hora, velho. É do eu escolher, Rato. Dá pra ver ele mandar um Shoryuken ali. E outra coisa. Atrás aqui, junto com o controle, vem um quadrinho também. A Capcom lançou uma série de quadrinhos da história do Street Fighter e eles dão, digamos que um gostinho aí. Eles lançaram, deixaram um exemplar. Isso aqui é um verdadeiro NFT. É. Que da hora. Vamos lá, vamos voltar. Passamos por cima. 35 anos, não é? Valeu, pô? Ali era 15, faz 20 que ele saiu. Isso aí. A gente fala que, ó. Você tem que pegar... Atemporal aquela caixa aqui. Tem aquele colecionador também, Rato. Olha pra ele. Olha lá. Eu te mostrei. Umas cinco lives que ninguém pegou. Nossa, mano. Aí você ficou. Essa caixa é mais qualquer que tem. Caixa original. Tem umas marcas que é original. Olha essa caixa. Você botou na live e ninguém pegou? Não. Jesus, é dourado, né? Tá, mas calma aí. Quanto, quanto? Eu coloquei 1.700. Porque eu nunca vi Mega Drive com um label dourado. Dourado. E, pô, com o bagulho do Street Fighter aqui, cara. Sim. A caixa... Tanto é que essa caixa fizeram caixa réplica. Que é a caixa mais bonita que tem. Pô, muito legal. Esse é caixa original. Tá com os dois controles. Tem o pôster, tem tudo. Aí eu pus 5, 6 lives. Falei, meu, não tem esse nem. Quer saber? Só mais será visto. Da hora. Vamos lá. Aqui. É uma coleção que eu tô tentando fazer, tá? E eu tô ferrado. Coitado. É isso aí. É. Eu tenho o do Donkey Kong. Eu não tenho. O do Donkey Kong. Eu tenho o do Donkey Kong. Ele é verde? Verde. Esse aqui do Pokémon. Ele é verde. Comprei com tiozão. Eu tenho o do Donkey Kong e esse. Os 6, né? Os 6 completos, eles são... Vamos lá. Essa é uma coleção que eu quero fazer, porque esses 6,4 são muito bonitos. Esse só foi de 6,4, cara. Eu também não, mas é muito bonito. Esse é muito bonito. Esse é o console que eu queria ter quando era criança. Eu achava 4,4, muito ruim desde o começo, cara. Então, ó. Tangerina. Uva. Anis. 3, né? Aqui, kiwi. Jabuticaba. E o último é celeste do burro. Tem que virar, Gilão. Que nervoso aqui, mano. Vamos virar pra você. É que assim, né, Rafa? Não, vira o... Isso. É que assim, né, Rafa? Você imagina se eu pegar minha coleção e virar todos os consoles. Tem que pegar 4 consoles. Não, não, não. Eu tô falando aqui, ó. É, pô. Ah, sim. Porque aqui tá aparecendo já um toque. É só isso que tá invertido aqui. Alguém guardou errado. Deu toque, deu toque, deu toque. Não, mas esse tá certo. E o último, que foi a cereja do bolo, foi o cereja. O cereja. Demorei pra achar pra caramba. É, esse é o mais caro que tem. Ah, você falou de Dreamcast japonês. Vamos ver o Dreamcast japonês. Esse é o último Dreamcast lançado. É o Regulation 7, que é preto, escrito em dourado. Ah, eu sei qual é. É o Regulation 7. Mas assim, tem um também muito raro que é o do Resident Evil, né? Pô, tem 1.800 só, né? Caramba. O Resident Evil é muito louco. Eu não sei os números, mas tipo assim, saiu 2.000. Acho que é 1.600 e 4.000. Tinha um azul e um vermelho. Você só sabia na hora que abria a caixa qual era. Nossa, que louco. Então, você imagina, tinha uma quantidade menor. A última que eu vi no Brasil, o cara vendeu por 22.000 na caixa. Meu Deus! Não, esse aí não tá dando pra mim, não. E o preço do Japão. Vamos voltar, o que dá pra mim aqui? E aqui o... E aqui o... O Pokémon. Então, esse você tá ligado que tem duas ou três reações, né? Não tem dois, é invertido, né? O outro é amarelo inteiro, né? Esse aqui é azul inteiro, ele inverte. E esse aqui? Laranjado. E aquele ali? O marmato dele é diferente. Laranjado. Aquele ali qual? Fica normal, eu acho. Não. Ah, o normal. É o normal. Eu tenho um desse da Playtronic. Então, o normal aqui, ó. Os outros, ele vem desenhado aqui, ó. Esse nem desenho tem. Tá vendo, ó? Mas tem um furinho atrás e tudo, né? É. Eu tô com... Eu comprei um da Playtronic. Bonitinho também. Cereal batendo. Beijo. Tá. Tá falando igual a coleção da... Cereal batendo. Beijo. 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 E ele faz isso com tudo agora. Qualquer coisa que ele vai comprar. E vai no açougue. Até o salame. O pessoal perguntou se o cereal tava batendo ali, o salame. Vai no açougue, me vê a picanha aí. Tá com o cereal batendo? Qual cereal? Qual boi? Delore? Se não for Delore... Tá, vamos lá. Voltando ao Xbox, você tem um do Star Wars. Esse é o mais bonito. Esse é porque assim, todos os Xbox, você sabe que todos eles você liga e tem barulho do jogo. Tem um barulhinho. Então o Star Wars é fora, que ele faz o R2-E2 e o outro é o Sabre. Fala espada, porque o Star Wars vai apanhar. Você vai apanhar. É o Sabre, né? E o Modern Warfare 3, mesmo esquema. Faz barulhinho. O outro do jogo também. Então, o editor tá me ajudando aí, tá botando do lado. Ali o Regeneration. O que é aquilo ali? Super CD-ROM. Esse é o segundo CD-ROM de PCA em linha que é separado. Ah, tá. Tá aí. Boca de Jacaré. Esse aí tá jogado aí. Jogado? Não. Onde tá jogado? Tá jogado. Ah, o Boca de Jacaré. Por quê? Você encaixa o outro dentro. Você encaixa ele dentro. É o Boca de Jacaré, esse. Você encaixa ele dentro. Foi daí que a SEGA começou a achar que podia montar uma coisa em cima da outra. Tudo se copia, tá vendo? Esse que é legal da história. Tudo se copia, tudo se copia. Vamos lá. Mas o que que nós temos aqui? Por exemplo, que o DS foi o primeiro de jogo do mundo com terra de toque, faz essa merda aqui, ó. Game.com. Ninguém nem sabe o que é da Tiger. E tem Resident Evil. Coloca no teu navegador aí. Game.com. É, vai achar. E eu fiz um vídeo sobre ele, tá? Tem Resident Evil nele. Tem Mortal Kombat. Resident Evil? Opa! Sim, senhor. Eita, porra. É isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe e ninguém viu. É isso. Eu só vi o game se pariu. Até rimou. Aham. Eu fiz um vídeo dele. Deixa eu ver. Ah, ah, tá ao contrário. E, ah, tudo tem alguma coisa legal, tá vendo? Ele é cor de branco. Ele é bem meia boca, mas... Ah, vem com a canetinha. E aí, o que que ele faz de diferente? Ele tem o de toque. Você encaixa dois cartuchos, você escolhe o jogo. Ih, que legal, meu. E olha o que saiu pra ele, ó. Jurassic Park. É pouca pilha. O arcade clássicos da Williams. Do Knuckle, você viu aqui? É do Knuckle. Do Knuckle, ele tem Mortal Kombat. No meu vídeo, eu deslacrei o cartucho ainda pra jogar. Humilde. Brabíssimo. Ainda bem, não é vazar, né, amigo? É, deixar a pilha no aparelho é pecado. Caraca, esse vídeo vai dar uma hora fácil. Mas que bom, né? O pessoal gosta, o pessoal gosta. É, meu, meu. O pessoal gosta. Eu quero contar a ideia sobre isso, cara. O pessoal gosta. Vamos lá. Acho que eu tô à disposição. Agora, Playstation. Você tem uns negócios interessantes aí. Além da Zibon, vai ser extravado. Zibão. Vai ser extravado. Eu tenho o controle zero dele aí. Lacrado, tem vários. A hora que se travar é só alegria. Uhum. Não, já tinha play pra caramba na outra partilheira. O pessoal não tem que vender isso. Vamos lá. Playstation, você tem o One Piece, aquele goldizeira. Ah, aqui. Vamos lá. Isso aqui é legal. Ele é cravado, né? O mapa do One Piece, ele é cravado na carcaça de game. Vamos fazer o vídeo rápido. Com os games separados. Só Playstation, só Xbox. Vamos. Pra gente mostrar um por um. Até pra você pegar e botar lá. Sim. Porque esse aí é pra tá ali, né? Sim, sim. É. Aqui lá é o dois. Aqui é o três, né? Boa. Lá é Play 2. Foi mal. Hadouken. Mas ali Sônia, ali Sônia, ali Sônia. Não, tem mais lá embaixo também. Tem mais. Não dá pra guardar tudo junto. Aí tem o mapa aqui e ele tá cravado. Você passa o dele e você sente. É alto relevo, né? Muito legal. Baixo, né? É baixo relevo? Ah, é gravado aí. É baixo relevo que ele sai da carcaça, né? Aí o relevo ia acender a bochecha. Boa. Porque achei muito massa. Aqui, quando eu comprei, eu achei que ele tinha o reflexo. O problema é que o japonês não é aquele de quatro saídas e retro. E o japonês, ele é... Vê de músculo, militar. Vê de meio que militar, escuro. Vê de meio que queimado, assim. Lindo, cara. Lindo demais. E aqui, Playstation 2, qual é esse Playstation 2? Ah, o pink, velho. Ah, o pink aqui. O japonês aqui é o europeu, tá? O europeu, cara, é muito louco. A caixa... Não, olha o tom. Ele vem com dois de controle ou... Vem com dois, depois você não acha mais, né, irmão? Nesse tom. Mas olha isso, ó. Ah, minha mão tá uma inundice por causa de tudo com... Pega você, Longeira. Ah, você tá pegando videogame há três dias? Olha isso, ó. Ele vem com paninho, cara. Não vem com plástico. Mano, parece que é pintado, tipo... Parece, é muito brilhante. Algum mod, saco. Olha a ponta do controle branca, como é que é, ó. É? É demais, cara. E o conector do videogame também é branco. É branco também? É, isso aqui é um pano, ó. Não é plástico, né? É um pano. É um pano mesmo. Tudo com um outro sujo, ó. Eu só, eu limpo direto a coleção. Não, não tem jeito. Poeira, né, irmão? Não, poeira é poeira. Poeira é tudo fechado, com ar. Mas poeira é foda. Mas bonitão, né? Bonito demais. E esse daqui é o americano, né? Esse aqui eu acho que é o japonês. É igual. Mas aqui acho que não vem com os dois controles, né? Tá. Aqui é o primeiro modelo de Playstation, o primeiro lançado, né? Vou atrás também, que é o 1001, né? É. Bonitaço, né? Olha isso. Ele tem audio e vídeo. Essa é a caixa é diferente, hein? Ele tem audio e vídeo e S-vídeo. Ah, essa é a caixa japonesa. Ele tem audio e vídeo e S-vídeo, né, Ra? Depois não teve mais S-vídeo. Tiraram. E depois tinha saída da Sony, não tinha saída audio e vídeo. Só esse tem RCA, né? É a propietária dele. É. Depois o... Depois aqui. O primeiro com dual shock. Nossa, eu nunca vi essa caixa. 70 mil, né? É o 70, né? Esse é o 50, né? O 70 já é... Isso, é sem dual shock, ó. É o normal. E o outro é com dual shock. São os três modelos, né? Aqui é o azul, né? O azul, né? A caixa... Eu não tenho. Aqui já é o... Esse é incrível, né? O Slim. Que é duro deixar a colorida do Slim, né, cara? É tudo preto. Vendeu demais, né? Vendeu no máximo um prata, um outro tipo. É. O pessoal chega lá no Tiozão aqui, ó. Raridade, um preto. É. Nossa, esse aqui você não tem, é raro. Assim, não desmerecendo, mas tem que pensar um pouco pra falar isso pra gente, né? Tá todo dia no mercado, eu tô todo dia pagando pau até meia-noite. Ó, esse aqui é raro, eu tô vendendo, porra, porque... Tá foda. É o que eu falei, eu jamais desnova ninguém. Só quando os caras querem me tirar. Não, né? O único PS desamassado, preto. Vamos lá, Xbox 360. Você tem o do Gears, o do Halo. Isso aqui. Aqui é o do Modern Warfare 2. Do Halo, acho que é o Reach, né? Que é o prata. Esse é o Reach. Halo Reach, que é o prata. O Gears, que depois eu tenho... Esse aqui é o 3, tem o lá o 4 e o 5, que tá aí o Tiozão. Modern Warfare 3. E o Star Wars, que é muito pássaro. Beleza, vamos passar por aqui agora. Esse PSP tem que abrir. PSP. É aqui, rato? É o PSP mais bonito que eu já vi. Esse é o mais bonito. A câmera, às vezes, não reflete, né? Não, reflete. Olha isso, esse é um verde musgo mesmo. Lindo, cara. Na caixa, ele é um verde meio fraquinho, mas... Deixa eu tentar dar um... Mostrar mesmo agora. Isso, tentar dar um brilho aí, porque ele é muito foda. É, é muito bonito. É, não, no vídeo você não vai ter. No vídeo não dá pra entender, galera. Você não vai ter noção do brilho, né? E do contraste dele é lindo. É um verde muito bonito. É um verde mais escuro do que parece no vídeo, né, rato? Bem mais. Eu tô vendo a mágica que eu vi ali, que você mostrou. O verde não é tão escuro. Bem mais. Muito louco, né, meu? Esse é o Metal Gear. Tem o Metal Gear também camuflado, tá? Do Playstation, que eu não tenho. Tá, e você tem um God of War. Você tem dois, né? God of War tem um cada lado, que tem o vermelho e brilhento também. Agora o F. War tem um aqui. E tem um outro ali, ó. O preto com controle vermelho. E lá é o contrário, né? É todo vermelho, acho que é o segundo modelo. Esse é o Ghost of Sparta, não é? É o segundo, é. Aí, galera, ó. Não vou focar muito. Mas, tipo, pra esse lado aqui. Coleção de Mega Drive, japonês. Coleção de 32X. Entendeu? Ai, 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 ai. A meranha não cai, né? A meranha não cai. Tem GameCube. GameCube, Playstation 2. É pra ver se tem o armário da outra sala. Eu coloquei alguns aqui. Mas você tem o aqui que é cobiço de uma galera, hein? Qual? GTA. Ah, o GTA? Esse GTA aí. É a box, hein? É a box que deve ver, no mínimo, o mapa. E ali tem, ó, os dois Capcom Clássics também, que eu acho muito massa. O Raiden, que eu adoro. E aí, tá caindo aqui, o Gilão. O quê? Aí, ó. Vamos ver se eu cair aí. Vai cair, fica tranquilo. Tá bom, vamos pra aquele lado lá agora. Vamos pra aquele lado lá agora que tá acabando. Tamo fechando. Ah, o outro, o outro. O outro. PSP. Aham. Aqui. Jaguar. Nem sabia que tinha Doom pra Jaguar, velho. Vai. PSP. Você tem o Dissidia? Tem, né? Eu acho que eu tenho. Tem. Tem que ter. Foi no meu programa, mas eu acho que eu tenho. Tem, tem. Certeza que você tem. Eu tenho 120 jogos. Nossa, ele tem muito PSP, velho. Tem. Você tem um jogo chamado DJ Max Portable? Não. Que é de musiquinha? Porra, tô atrás que nem um doido, velho. Os dois Capcom Clássics, ó. O Rockman. Tem também. Patapum. Patapum. Nossa, o Beautiful Joe. Eu acho maravilhoso esse Beautiful Joe. Daxter. Tem que bastantinha coisa, cara. Fifth Street. O Final Fantasy, acho que é o filme, né? O MD Video. Aham. Que é o filme, né? Eu tenho o do Homem-Aranha. Legal, né, meu? Os caras tentaram colocar um papel que não deu certo, né? É que era muito caro, né? E o Ghost Rider. Ah, nem é assim, mas não tinha como você mudar muita coisa. Legenda e tal. Já tinha tudo no mercado, né, cara? Aham. Aí você tem um Afterborn E2 de Mega Drive, que eu já vi aqui. Nossa, isso aqui, Gilão. Legal, né? NBA, JN. E Quack Shot. O NBA é do Jaguar, mas eu já tenho ele mesmo. Mas olha esse Quack Shot aqui, ó. Lindo, né? Caraca. As caras de jopas são foda, né? É muito bom. Esse aqui é um dos melhores jogos de Mega, velho. Ah, muito foda. É um dos melhores jogos de Mega. Eu adoro o Team Up, né? Então, tem... E sabe o que é curioso? Todos... Eu comprei uma vez uma, vendi, comprei outro. Aí eu não vendi mais. Aí depois eu vi mais uns 10. Aham. Esse aqui é o Alex Kid. Tá enxergando aí, rato? Eu acho que eu vi ele agora há pouco. Calma aí, relaxa. Bum. Joguei. Acho que não. Depois eu acho. O Alex Kid, ele tem manual furado. Todos são. Eu comprei uma vez uma vez. Mas é outro, além desse que você tirou? Mas eu peguei na mão. Pegou. Ele tava na frente aqui, ó. Não é esse aqui? Olha isso. Nossa, eu tô viajando, velho. Esse é isso mesmo. O Alex Kid, eu comprei, ó. Olha isso. Tá feio esse. Mas ele vem tipo um grampeador, ó. Todos. Pra o que é isso? Não, ele vem assim em original. Fichário? Não parece que é pra favor de fichário? Parece que é encadernar ou... Mas ele veio assim, eu comprei uma vez. Depois eu esqueci, ó. Até que ficou meio feinho. Aí, pô, tá furado. Vendi. Comprei outro isso aqui. Veio furado. Uma vez eu fui na cara de um cara, eu falei, não, é assim mesmo. Saiu assim. Sacanagem. Tu vendeu dois. Tem furadinho já. E ficou com um ruinzinho. Aqui, Super Nintendo, Nael, Famicom, né? Aqui? Aqui é o Game Boy. Game Boy, mano. Aqui o Virtual Boy. O Famicom Disque. Vitor Boy na caixa, velho. Bota aí, Vitor Boy aí, editor. Vai me ajudando, editor. Aquele de Skate. Já jogou Virtual Boy? Já viu funcionando? Tem uma na loja pra você ver. Depois eu vou ver. Aqui eu mostrei pro Luiz. Você viu o Viver algumas vezes, né? Mas olha isso, cara. Você vende esse aqui? Não, né? Mas quando aparecer, você vende. Esse aqui parece, cara. Eu vou vender um, rapaz. Eu queria aquele lá, cristal. Mas esse diz esse aí ou esse é a maleta? Esse só o... Não, esse aqui, ó. Parece maletinha de lancheira de escola. Eu vou clarear isso aqui, ó. Eu vou vender. Como é que você clareia? Eu vou tentar. Com luz negra? Eu tô clareando as paradas com luz negra. Nossa! Lindo, né? Da hora. Eu vendei uma assim na caixa esses dias. Na bolsinha. Vende uma bolsinha. Ah, não faz isso não, Gilão. Depois apareceu esse. Aê! Ó, tomando sorvete ali, ó, safado. Derreteu, né? Já derreteu tudo. Ele botou no copo, ó. Experimenta, você quer mesmo? Ó, trouxe um sorvetinho pra nós aí. Já fechei sua loja lá. Tem ainda uma coquinha. Tá tudo zeradinho. O que mais o senhor quer? Eu tô vendo só a volta. Você tá falando tudo com calma, legalzinho. Aê, tiozão! É que terça-feira eu vou precisar de uns 12 consoles. Eu tô sobrando a troca. Tá falando com jeito. Ele é muito bom. Aqui vem eu vou voltar aqui, mas eu vou precisar de uns 12 consoles pra minha próxima live. Ai, ai. Vamos lá, tá acabando. Tá acabando. O vídeo tá acabando. Caralho, mano, você zoneou tudo. Não zoneei nada. Não fiz nada, não quebrei nada. Você tem um sete aí? Não, ele não deixa levar nada daqui. Já viu isso aí? Vem na caixa, eu não tinha na caixa. Não, o cara vai fazer isso depois. Preciso, ó, veio no dois. Falou que tem preço. É, foi em preço. Na coleção? Não, nessa massa, hein? Passa ontem. Põe a linha, embaixo da caixa. Bota a linha. Nossa, você tem um item que eu não tenho, hein? Parabéns. Hum, que bom, né? Mas não, e eu vou falar o quê? A única coisa que eu falei é o seguinte, pô, tu tem um do Donkey Kong? Ele não. Eu falei, caraca, eu tenho um. Ah, pô, eu aí? Meia hora, meu amigo. Meia hora, meu amigo? Cara, tem umas três horas que vivem, já. O Ludiano tá passando mal de fome. Tô aqui já. Os caras tão pensando na parmejana. Tá, mano, tá. É que o errado foi ter anunciado essa parmejana há anos. É. Vamos lá, galera, calma aí. Bem cedo, bem cedo. Não terminou ainda, não. Passa aqui, passa a régua aqui. Ainda bem que nem saiu no vídeo. Ainda bem que... Ó, Super Famicom na maleta. Essa maleta vem separada ou... Essa maleta vem separada ou... Essa maleta vem separada ou... Essa maleta vem separada ou duas vezes. R$100,00 essa lab. Eu peguei três juntas uma vez, né? Eu peguei três juntas uma vez, né? Nossa, aqui, ó. Ah, quem acha que tem a DJ só do DJ Hero, ó, Beatmania... Não, eu comprei um desse lá no Tiozão, mas o meu é diferente. O meu é o Pro. O seu é da casa do videogame, mano. Parabéns. Parabéns. O que mais valor? Mega Drive 3 japonês. É o 2? Boa. O 2... O 2 lá é o 3 aqui, né? Tem o Coreano sem uso aqui, ó. Chegou aqui só pra fudão aqui. Nossa, velho. Vou testar depois naquele 32X. Caixa reprua essa bosta. Tá. Calma aí, tio. Parece, né? Tem umas coisas que parece. Caraca, um mirando o outro aqui, véi. Ô, Tchilão. Eu vou terminar o vídeo com esse cara aqui. Mas isso aqui, por que que tá protegido numa caixa hiper de acrílico blindada? Não, tá blindada. Por favor. Não mistura. Mas quer proteção, tem a tampa aqui. Mas realmente é uma proteção muito boa. Porque se cair, não quebra. Ô, sabe o quanto vale esse acrílico aí? Eu recebi isso aí lá na loja e eu vi a nota fiscal. O acrílico é 12 pau. Que? Ah, que isso? É blindado. Ele tá de sacanagem. Só o acrílico é 800 pau. 800. Tá vendo aí, ó? Ele tá zoando. Ele tá zoando. Não, é que assim, a gente faz... Assim, o videogame, ele vale uns 20. Eu faço por ser uns 15. Mais 12 do acrílico. Entendeu? Essa que é a ideia. Entendi. Mas tá. Esse videogame, na verdade, é um videogame. Teve um vídeo em 2017. Que os caras pegaram uma loja que tava fechada, realmente tava. E tinha 4 lacrados. E aí o cara abriu um, foi dividido a tarde, lacrado há 40 anos e tal. E sobraram 3. Então, se tem conhecimento, só tem 3 lacrados no mundo. Essa é uma edição de lojista. Promocional Use. E tá lacrado. Tá lacrado. É assim... Pra não fechar aqui, pra não fechar e tal. Sem maldade. É assim, pode ter mais? Pode ter mais. Mas a gente não tem conhecimento. Não se manifestaram nem no site. Nem no site, né? Tem mais cartucho pra fazer o jogo. Mas tem o jogo. O jogo não tá completo, ele não foi lançado. Mas o jogo tá aqui. Ele funciona. E você botou isso no seu canal já? Ainda não. Tem muito vídeo ainda. Não dá tempo, né? Nossa, mano. É, é um protótipo. É um protótipo aberto. É uma beta do jogo. Ah, sim. Soltaram a ROM depois, né? Mas esse é o cartucho que programaram ele. Beleza. Ah, acho que é legal também, Renato. O quê? O Pong que eu botou na Coca-Cola. Caramba. Coca-Cola eu gostava de jogo, hein? Você tem aqui as big box, né? Do Saturno. Eu adoro. Que eu não tinha visto. São 17, acho. Caramba. Tem muita coisa aqui pra mostrar ainda, velho. Esse é aquele jogo que se lançou em 2013, né? Um dos últimos. Aí, ó. O primeiro tipo ali, ó. É, pra mim só tinha a minha locadora. Os primeiros, ó. Olha que legal isso, cara. O primeiro FIFA, que ele não tinha nem ano ainda, ó. Era só FIFA Soccer. Foi em 94, se eu não me engano. E os primeiros, Basquete. Eu joguei isso pro Mega Drive, eu acho. Legal pra caramba, né, cara? Aham. Eu tinha minha locadora, por isso que eu... O goleiro ia bater tiro de meta, você ficava na frente do goleiro. O problema do goleiro é que você... O problema do goleiro é que você comandava o goleiro. Então era muito fácil tomar o golo. Tinha duas coisas. O goleiro ia bater tiro de meta, você ficava na frente do goleiro. E cabeceava a bola pro gol. Verdade, cara. E outra coisa, quando o juiz ia dar cartão, tinha uma animação que o juiz ia dar o cartão em você, só que você podia controlar o boneco. Aham. Então você ficava fugindo do juiz, pô. O juiz atrás de você com o cartão e você fugindo do juiz, pô. Pra não tomar o cartão. Caramba. Cadenceé, eu lembro. É. Esse é o primeiro que fez o certo, você é um dos primeiros. É que eu adorava jogar. Aham. Muito legal. Porque tinha locadora, né, Rafa? Então eu tive, ele jogava lá na época, uma coisa que nem maior comum. Olha atrás, tu joga em 3DS, tem pouquinho de jogo de vida. Tem bastante coisa. Tem mais um item que eu quero mostrar, que é o da Panasonic ali, o GameCube. Panasonic? O quê? Isso é legal mostrar de gado, cara, e sem luz. Porque ele acende, né? Mas o editor tá botando aí a foto dele. Coitado do editor. O editor tá fodido. E daquele jeito, né? Olha o manual. Tá bem feio. Controle remoto, mano. É. É. Me ajuda aqui. Traduz aí, editor. Mentira. Segura. Não, não precisa. Não precisa. Segura a carta. Ah, os caras pensaram mais que nós. E esse não é daquele disco pequenininho, do grande, né? Ele abre a gaveta e olha isso, ó. Novento LED, vai pegar você aí, ó. Uhum. E a hora que você liga, ele acende os quatro botões aqui, em azul. Que da hora, né? Cara, parece um micro-system. Não, é lindo demais, cara. É lindo. É um espelho, né, cara? Isso é louco, velho. E ele tem surround, ele tem uma série de coisas. Ele é um... Ele é um... E qual que foi a história curta dele, assim? Tipo... Eu não manjo muito, não, cara. Uh! Não manjo muito, não. Mas foi lançado com a Panasonic pra ser um high-end. Como vários consoles fizeram parceria, né? Como a Sega sempre fez, né? Com a Vixor e tal, fizeram a Panasonic pra ter um console rarinho. Rapaz, meu braço tá doendo. Puta merda. Aí. Vamos dar like nesse vídeo aí. Vamos seguir o Gilão. Porra. Hoje foi o dia que eu mais gravei vídeo. Na vida. Mas é legal, né, Rafa? É legal, lógico. Tamo aqui trocando ideia e tal. Tem que mudar a câmera na cabeça. Porra. Agora o último. Como é que liga, como é que liga esse, esse, essa TVzona aqui? Eu só pôr na tomada pra me chutando. É, você chutou a tom raia daí. Eu não chutei nada. Chutou. Uh-uh. Não, eu digo antes. A galera da vizinha que tava jogando ali. É, a gente tava quase passando a fase ali. Aí, ó. Não fui eu. Aqui é uma TV. Foi. Não fui eu. Cara, a casa de Ferreira é feita ali em Paulo. E aqui, liga aqui, ó. Aqui, peraí. É ligar na TV. É ligar na TV. Não pode encostar a imã. Mas eu acho que não. Aí, ó. Sucesso. Então, qual o lance dessa TV aí, João? Acho que ele já explicou, né? É um Super Famicom embutido na TV, não é? Você importou isso? Como é que você veio parar aqui? Cara, eu comprei aqui do Nando. Mas hoje, não dá pra explicar. Quando tem a história, depois do Luiz. Um amigo meu comprou há dois anos atrás, no Japão. Ele pagou oitocentos dólares dela, lá no Japão. Um amigo dele mandou andar, comprou e entregou pro cara. Aí, o cara falou, vou fazer o envio pra você. Pra enviar, era mais oitocentos. Aí, ele falou, cara. Tinha que quebrar, tá? Então, vem ele por aí. Porque não manda por navio desse tamanho mais. Tem que ser avião, né? Uhum. Que aí é caro. Porque essa aqui é vinte e uma. Tem quatorze e tem vinte e uma. E pega qualquer jogo. Como é que diz isso aqui? É assim, ó. Deixa eu ligar. Aqui é um cartucho do Super Famicom, né? É o Panache do Factor. É que você sabe, né? É cartucho. É cartucho. Aí, pô. Mas ele pegou. One touch. Ó, e aí, ó. O controle de Famicom é esse, igualzinho. Só que um detalhe, né? Como ele é feito pra TV, o cabo dele. Ó. É gigante. É bem maior, ó. É. Muito maior. Ó, esse aqui é o da Sharp e esse daqui é o do Famicom. Inclusive, é pequenininho os cabos do Famicom. Esse pode até jogar. E detalhe, né, meu? Que ele é ligado direto no... Olha aí, segura aí. Deixa eu jogar. Já botou, já? Olha a imagem, cara. Olha o vermelho e as linhas, ó. Percebe as linhas. A gente pesou no nosso canal, você tá vendo pra fazer vídeo, porque a imagem dela é muito boa. A gente usa... Atrás tem áudio de grau. Nossa, ela é incrível. Ela é uma TV também, né? Então, atrás tem áudio de grau. É, mas aí vai diretão. Não tem cabo, não tem nada. O videogame é direto no tubo. É um... É um RGB. Bom, pessoal. Depois de três horas jogando Street Fight aqui, botei a máscara pra finalizar esse vídeo. É o seguinte. A biblioteca, por quê? Porque ele realmente tem a biblioteca. Ele tem muita coisa aqui. Eu trabalho com isso, né, Rafa? Desde os anos 90 eu tinha locadora. Quando começou as locadoras, eu tive locadora. Isso. Eu não lembro o tempo da locadora, né, mano? Eu trabalho com isso até hoje. Coleciono há 20 anos. Então, pra mim, é uma realização. E todos os itens têm a sua história. Isso que é legal. Isso aqui é um... É uma história do videogame. A gente mantém a história viva. E você tá ajudando a acontecer isso. A manter a história viva. Tem o Playstation. Por quê que veio antes dele? Tem o Xbox. Por quê veio? Chegou nisso. Então, tudo tem uma história. A gente tenta manter essa história viva, que é muito legal. Então, realmente, eu espero que você tenha visto até o final desse vídeo. Consumido o conteúdo. Porque uma das missões que eu tenho aqui no canal é trazer conteúdo de qualidade, história. Pra você poder repassar a história. Pra você contar. Por exemplo, quando você vê um Super Nintendo e falar... Ah, sabia que tem um Super Nintendo de TV? E assim tem assunto, meu parceiro. Você tem que ter assunto na vida, poxa, né? E eu vou vir aqui de novo, sim. Vou querer pegar essa bancada, fazer um vídeo. Vou querer pegar isso daqui e fazer um vídeo. Se ele permitia, lógico, né? Vou querer pegar ali e fazer um vídeo. Entendeu? Então, cara, mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Porque vocês estão adorando esse tipo de conteúdo. E eu tô bem engajado em trazer o máximo de conteúdo possível pra vocês. Entendeu? Então, ó. Deixa o like nesse vídeo. Segue o... O Games, que pariu. É porque tá na língua, né? Tá na língua. Você também me arranjou aí um arranca-rabo pra falar. Gilão, faz live de venda toda quinta-feira a partir das 7 horas da noite. Tanto na Twitch quanto no Facebook. Isso. E o Instagram, todos eles. É Mr. Gamespira. Mr. Gamespira. Qualquer um que colocou, tamo lá junto. Pra você que não viu, você pode ver. Esse vídeo aqui, que é da outra parte da coleção. A parte mais humilde. Entendeu? Que ele tem a parte deluxe. E tem a parte humilde. A pré-coleção. Isso aí. E da loja dele também. Que eu vou filmar agora. Então, pessoal, tô cansado sim, porque a viagem foi grande. Esse vídeo aqui, você vai saber se eu comprei o Neojohn ou não. Se o vídeo acabar, acabou. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Fui. Tô cansado pra caralho. Tchau.